Alexandre XRA300 E motociclistas viajando, escada! Música O que é isso? E aí Jackson, é hora de mergulhar agora Vem de seu pulo Cadê a varinha de fibra pra pescar? Tá gostando? A linha de mão Tá ficando alto Não sei se explicaram vocês aqui Onde a gente monta aqui não Ninguém explicou nada Aqui nós deixamos de navegar O que ontem não era navegar quer dizer Foi devido a refredo que inundou aquela varia Em 1909 Tá banhando a luz Ganze era seca Ganze era o riacho das algas mortas Aí era riacho E lá na entrada do centro Lá era o riacho da Lhado Então lá o prazo era seca O leite do rio vem de lá Mais ou menos 40 quilômetros de Paulo Afonso De Paulo Afonso até aqui E daqui segue até o Tumigorete, Gatingó, mais ou menos de 7 quilômetros, e lá ele segue deságua no mar, né, entre o Biaçabussu e Alagoas, e o Biaçabussu foi, saiu tudo ali, pronto, e o Frédio Grande, que chegou lá do Sergipe, que aqui já começaram a devisa, o Canité, São Francisco, Sergipe, Olhos d'Água do Casado, que é Alagoas, e a devisa da cidade também de Alagoas, Olhos d'Água do Casado, Delmiro Gouveia, Foi eu que criei, viu, Dona Delmiro, que negócio mesmo de vocês, né, Maiaque, o Leito Rio, costuma chegar a 3 metros por vontade, Chegou-lhe aí, Maiaque, toca no fundo e volta, toca no fundo e volta, é só eu, Vai, viu, só se lembre que depois que almoçar, tu pode comer pitanta pro morro, Ei Jackson, ei Jackson, agora pra chegar lá tem que descer cortando de giro, não, 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 Vai dar trabalho pra subir depois Vai ter que subir cortando de giro também E aqui também, né Ó, falando lá na porta, viu, só pra esses lá, a gente acaba voando, né Foi isso que eu não sei já E aí 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 Eu vou subir ali pra tirar foto Tira foto, Mãe, tira foto Aqui é onde, aqui é onde o Lampião correu na hora do tiroteiro, ele correu e subiu essa serra aí E aí Eu tô aqui, depois vou sempre aqui, porque você é o patrão, você é o único que tem emprego concursado aqui, hein Por enquanto, por enquanto Por enquanto não, o único que tem emprego concursado aqui que ganha bem, a gente é tudo assalariado O pé do vento tá vendendo todas as empresas, a gente Mas vai acabar com isso que... Tem várias informações rochadas, né Não, andando aqui, eu vou amostrar a vocês Uma delas é essa daqui Que é aqui com um pé Que o pessoal conhece o nome Pé de Deus Tem até mesmo, é um pé Olha, não tem plástico Tira foto do Pé de Deus aí Pé de quem? De Deus Ah, sim Deus é maior, minha filha E é o dedão Olha o dedão Você é o dedo, o dedo em tonho É o teu dedo em tonho, mano Olha o passarinho Aqui na galinha Eu falei pra ele pegar Estou vendo Estou vendo É melhor que fumar as perdoces, para dar uma lenda muito rápido também Justo, né E aqui, pode pular aqui Pode pular aqui Pode pular aqui Se você tivesse molhar rapidinho Que tem pra ver Não, a gente já vai para o outro tonho agora Mas deixa no outro O que é que é que é mulher Olha a mão dela, eu jogo pra te salvar Olha a boa e a Vicente, aí todo dia diz assim, eu estou morrendo, afogado A boa e a Vicente, pode pular, pode pular Você não disse que a mulher fez raiva a você, pode pular Pule, 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 você não disse que a mulher fez raiva a você, se mate Vocês é quem faz raiva a gente, a gente faz raiva a vocês Ok rapaz É verdade Show de bola, meu velho Show de bola, meu velho É o pior dos três É o pior, esse aqui é o pior Desço o parede para rumpir a viagem Estou vendo que essa conversa está indo com um rumpinho, um raio para cá Um metro, um metro, um metro e vai dormir todos os três falando o páscoa É Vizinho vai dar moto Não chora Água branca é bom? Água branca? Não chora Não chora Não chora Não chora Não chora Não Não, mas eles são motos quando a genteC Não chora A gente vai com o mal portão ver a gente para a maquina Vai lá para você É O mesmo tipo dela E de lá a gente vai dar uma mal agora É A gente vai dar uma mal agora A gente vai mudar para a maquina Alçandri, ela está aqui, presenta-se na luta O que você falou do Dan, ele foi o que vai nada Eu vou chupar ele, ele não tinha que fazer ele Hoje ele falou pela vez, ele falou da plataforma, ele abarrou o peixe do macarrão, não se fosse ele Abarrou o peixe do macarrão, não se fosse ele Abarrou o peixe do macarrão Eu não lago meu, primo Abarrou o peixe do macarrão Ele se consegue lançar Lá é que está生urado, se não chegarse La barista é ela É isso simpela, ela é ela 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 é ela, ela é ela ela Já é ela aí, ela é ela Também ela é ela Tchau, tchau. O cara engatou a terceira agora, viu? Ainda tem a quarta, a quinta e a sexta. O cara engatou a terceira agora, viu? Ainda tem a quinta e a sexta. O cara engatou a terceira agora, viu? Ainda tem a quinta e a sexta. Ainda tem a quinta e a sexta. Ainda tem a quinta e a quinta e a quinta e a quinta e a quinta. A quinta e a quinta é a quinta.